Tem umas que eu já vi com uma só. Essa aí corre, cara. Essa é um lixo mesmo. É muito ruim, tá? Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Júlio da Blackstar. E o vídeo hoje é o vídeo formativo. Eu vou ajudar vocês a escolherem o tipo de máscara pra jogar Airsoft. Então, assim, ó. Esse vídeo é dedicado a jogadores iniciantes e intermediários. A galera da antiga já não tem mais essa dúvida, ok? Mas muita gente que tá começando esporte agora tem essas dúvidas. Então, alguns tipos de máscara aqui, eu vou demonstrar, falar um pouquinho delas, tá? Pra tentar ajudar vocês a escolher a máscara mais indicada pra vocês praticarem o esporte. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, tudo que eu falar nesse vídeo... Eu vou fazer um disclaimer agora, ok? Tudo que eu falar nesse vídeo é muito pessoal de cada um, cara. Às vezes o que pode ser legal pra mim ou pra outro jogador não é legal pra ti. Então, o que eu indico? Se tu vai escolher uma máscara, pensa bem antes de fazer tua escolha. Tu pode testar vários tipos de máscaras. Eu tenho minha opinião pessoal, vou dizer aqui no decorrer do vídeo qual que eu acho que é o modelo mais interessante. Mas se tu ficou na dúvida, cara, vai a campo, conversa com os seus jogadores. De repente pede pra testar a máscara do cara, é meio nojento, mas dá pra fazer, ok? Então, assim, é uma forma de tu poder tomar a melhor decisão e gastar o mínimo possível, tá bom? Eu vou, então, começar a demonstrar algumas coisas. Eu tenho... Vou demonstrar quatro tipos de máscaras, mas eu não tenho todas aqui. Tem máscara que eu já nem compro mais, cara, porque eu acho que é muito incompatível e tal. Então, fica sobrando na loja e eu já nem tenho. Então, eu vou demonstrar as que eu tenho na loja, a que eu indico e vou falar das que eu não tenho, mas que também pode ser uma solução pra ti. E, infelizmente, eu não posso demonstrar, mas eu vou botar fotinhos aqui e tal. Vou botar uma imagem dela pra vocês saberem do que eu tô falando, ok? Então, vamos lá. Vamos começar pelo modelo mais básico, ok? Esse aqui, ó, é a máscara mais básica. Tem tudo quanto é lugar. Ela tem uma ribana, que é assim, ó, de material, ó. É tipo um nylon, sei lá, uma coisa nesse sentido. E tudo tela. Essa aqui ainda tá até luxo, tá? Ela tem duas alças. Tá vendo aqui? Ó, duas alças. Tem umas que eu já vi com uma só. Essa aí corre, cara. Essa é um lixo mesmo, é muito ruim, tá? Essa aqui ainda dá pro cara usar. Fechou? Eu vou colocar ela na cabeça pra vocês verem. Começa na parte de trás, ó. Ok? E estique pra frente, ó. Fechou? Aqui, ó. Muito importante, pessoal, vocês saberem isso, ó. Enquanto eu tô falando, ó. Tá? Ela fica mexendo. Então eu sei pra tu jogar, cara. Tem que se comunicar, gritar, ó. Ó. Ela já desce o nariz, entendeu? Como ela é de metal, tu pode torcer ela, tu pode abrir um pouco mais, tu pode moldar um pouco. Vai melhorar, cara. Mas não vai ficar legal 100%, né? Então aqui tu vê, ó. Ela fecha bem aqui. E esse strap aqui, cara, serve pra todas as máscaras. Esse strap, tá? Que é a parte de trás, que tu coloca mais pra cima, assim, no topo da cabeça, ó. Ó. Pra vocês verem bem certinho, ó. E daí aqui em cima, meu, tu pode botar um boné, uma coisa. É até ruim de falar, não vou falar nessa daqui, tá? Enfim, o strap é assim. Quando eu botar outra, melhor eu falo. Remove ela da mesma forma. Puxa a parte da frente e remove ela assim. Essa, assim, ó. Essa aí, cara, eu não indico. Essa máscara, cara, serve pra tu ter um backup ali. Por exemplo, a tua máscara mesmo estragou, arrebentou uma tira, ou sei lá, tu perdeu. Coisas que acontecem no jogo. Então essa daqui é legal pra ter um backup pra tu usar uma vez, só pra poder jogar, não ficar fora do jogo. Mas eu não indicaria isso aqui como máscara principal, ok? Ah, o custo dela é mais ou menos de 80, tem de 60 até 90 reais nessa base, ok? Só pra vocês terem mais ou menos uma base pra saber. A segunda máscara que eu vou falar é uma máscara que eu usei muito tempo da minha vida. Que é a máscara de paintball. Eu vou chegar pro ladinho aqui, ó. Não, pra esse lado aqui, ó. E eu vou botar a foto delas aqui, nessa parte, tá? Então eu vou falar. Eu vou botar depois aqui. Galera, pra quem não sabe, tá? Tipo, eu mesmo que faço edição, tá? Não tem nenhuma empresa que faz o vídeo. É tudo eu, tá? Eu gravo, depois eu vou lá e edito, depois eu ponho no ar, tá? É tudo eu. Então eu tô falando pra mim mesmo. Depois eu vou botar aqui e tal, a foto. Então assim, ó. A máscara de paintball, eu já usei muito tempo na vida. Ela é muito boa, cara. Ela te dá muita proteção. O material dela é diferencial. Tu pega uma porcaria dessa daqui, cara. Vê que um troço, pá, tá lá de podre. Tu pega uma máscara de paintball, é outro nível, cara. Entendeu? Se tu pegar uma bem simples, já a mais simples, já percebe que é melhor. E uma premium, então a máscara da Dai, da Proto, meu Deus, cara. Tem inúmeras marcas, da Walken, da JT, então da Empire, máscaras boas mesmo. Então tu tem uma qualidade muito melhor. E um conforto absurdo. Porém, o valor dela, ele é muito alto pro esporte. Levando em consideração que tu vai comprar uma Egg de entrada no esporte de R$1.200, R$1.500, uma máscara dessas hoje tá na casa dos mil. Então, tipo, é o preço de uma Egg, cara. Então, não compensa muito. Claro, meu, se tu tem os teus equipamentos, tu não tem problema financeiro, tipo, tu pode investir um monte de dinheiro, vale a pena dar uma testada, cara. De repente, tu vai curtir. Porém, o problema dessas máscaras aí de paintball, primeiro, é o embaçamento. Ok? Então, essa é uma briga que a gente sempre teve no paintball, embaça, daí... Isso é uma ciência que não é exata, cara. Pra alguns caras embaça, pra outros não embaça. Depende do clima, depende da quantidade de roupa que tu tá usando, depende da ventilação de todo mundo. Tem muitas variáveis que fazem a máscara embaçar ou não. Então, assim, é mais fácil tu usar o equipamento de airsoft mesmo, que é a máscara de tela e o óculos de policarbonato. Esse é um vídeo pra outra coisa. Os óculos eu vou falar em outro vídeo. Aqui vamos focar na máscara. Então, assim, o problema da máscara de paintball vai ser... Quase o mesmo problema que essa máscara aqui tem. Eu vou demonstrar pra vocês. Eu vou recolocar ela. Vou pegar a minha egg aqui. Pra mirar a minha egg... Vocês podem... Não sei se vocês vão conseguir perceber. Tu não consegue chegar na mira. Percebe? Pessoal, foca aqui. Meu olho tá aqui, tá? Eu tenho que colocar aqui. Eu não consigo... Eu não consigo chegar na arma. Olha a merda. Depois que tu compra, tu vai ver isso. Então, assim, o que tu tem que fazer? Ou elevar a tua mira, ou ter outro tipo de coronha. Pra tu puder usar essa máscara aqui de boa. Não adianta forçar, pera. Não adianta que... Não consegue, ó. Só pra você ter uma noção, ó. Falta muito pra mim chegar. Ó. Entendeu? Então, esse é um problema, cara. Tu não consegue fazer a mira avisada, ó. Né? Então... Fora que isso aqui é metal, ó. Se tu ficar batendo na tua coronha, assim, ó. O cara vai machucar toda a tua coronha. Vai estragar a máscara, vai arrebentar toda a tua coronha aqui. Isso é metal. Uma tela de metal. Então, também tem outro prejuízo. Ok? A máscara de paintball é melhor que isso. Ela é, normalmente, de borracha ou com plástico, assim. Então, ela é mais suave pra tu tocar. Mas, mesmo assim, a parte do bocal, ela é projetada pra frente. Então, tu não consegue encostar. Olha aqui, sem máscara. Eita. Derrubei tudo no chão aqui. Tá. Vamos sem máscara, ó. Eu consigo, tranquilamente, ó, apoiar minha bochecha. Olha como faz aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Consigo botar meu olho dentro onde eu quiser. Percebeu? Se é máscara? Então, tá. Essa minha egg aqui, ó. Minha DMR, tá? Ela é bem baixinha, no neto. Pode ver que ela não é alta ou nada. Ela é bem baixa, ó. Então, realmente, precisa bastante pra ela ficar bem alinhadinha. Até chegar muito perto. Tá? Então, a máscara de paintball vai te trazer esse tipo de incoverno. Ela é mais confortável. Ela é gostosa de usar. O material é muito bom. Mas ela vai te dar esse problema. Tu vai ter que elevar a mira. Ou tem uma coronha que faz um valo. Sei lá, cara. Vai ter que fazer umas adaptações pra tu poder jogar com a máscara de paintball. A máscara de paintball, ela é muito boa pra quem vai jogar CQB assim ou a Speedsoft. Entendeu? Nossa, aquele é o tiroteio, o tiro de perto. Tem gente que nem cuida a distância, cara. Te dá um tiro a 400 FPS no meio da cara a 2 metros. Então, isso pode acontecer. Então, assim, quem tá com uma máscara de paintball, meu, meu, tá bem mais resguardado. Nos olhos é meio que a mesma coisa, ok? Mas, tipo assim, bochecha, orelha. Cara, a máscara de paintball te dá uma proteção muito maior. Tem máscara de paintball baratinha. Na casa dos 200 pila, ele tem essas de 1.000, 1.500. Então, tu pode escolher. Cara, não se engane, tá? Assim, ó. Quando eu comecei a jogar paintball, eu era novato e tal. Sei lá, uns 15 anos atrás, sei lá. E a gente via as máscaras pra vender, né? Aí tinha máscara de 60 reais na época. E tinha máscara de 700, que era mais caro. Aí nós, assim, pá, meu. O que é que é o idiota, meu, que vai pagar 700 reais de uma máscara? Tem essa aqui de 60 pila, funciona igual. Cara, não é igual, ok? Não é igual. É muito diferente. Com o tempo de usar máscara podre, tu vai se irritando e tu vai chegando naquele caminho. No final das contas, tu vai estar com uma máscara de 700 reais. Meu, não importa. Tu pode ter a melhor arma do mundo de paintball, de airsoft, pode ter a melhor coisa. Cara, se tu não puder enxergar nada, cagou, velho. Cagou teu jogo, ok? A visão é mais importante até com a própria Egg. Tu tem uma visão clara, tu usa um bom óculos, tem uma máscara, tá protegido. Pra tu ganhar autoconfiança, cara. Imagina tu tá num jogo assim, e tu tá... Tu tá chegando ali, cara, o pau tô orando, tiro comendo. E tu tá ali com medo de tomar um tiro na boca e quebrar um dente. E irá quebrar, ok? Tiro de DMR aqui a 420 FPS a 10 metros, pegar o dente e quebra certo. Entendeu? Então assim, eu por exemplo assim, cara, eu jogo de máscara, jogo de óculos, jogo de coturno com palmilha, aquela antifuro. Entendeu? Cara, quando eu tô entrando numa construção, tô cagando pro chão, venho pisando, nem olho. Entendeu? Venho aqui entrando, nem olho pro chão, não me preocupo, porque eu tô bem equipado. Eu já falei isso em outro vídeo, eu vi uma vez um amigo meu dizendo isso, o Cauê da Combat Zone, que a gente jogava assim, só de camiseta e tal. E ele assim, cara, jamais tire sarro do cara que tá equipado com segurança. Ok? Isso é muito importante. Isso aí eu guardei pro resto da minha vida, entendeu? Você vê o cara ali com joelheira, capacete, tudo. Tu pode não gostar, cara. Ok? Mas deixa o cara. Ele tá fazendo o certo. É a gente que se protege pouco, às vezes que tá errado. Fica a dica. Então, falando da máscara de pente, como já passou, nós vamos pra outra máscara que eu também não tenho aqui. Que é aquela máscara que tu coloca no capacete. Ela é um V assim, ok? Tem um bocal aqui de metal e tu gruda ela no capacete. Eu não lembro agora qual capacete que é, mas vou botar a foto aqui. Me fugi da memória agora o que capacete que é. Ela, à primeira vista, ela pode ser interessante. Porque tu vai pegar o capacete, colocar na cabeça, já vem com máscara com tudo. Só põe o teu óculos, entendeu? Que às vezes tu pode ainda pegar e ainda grudar no capacete com a fita ali. Tu pode deixar tudo, tipo, um conjunto só. Ela vai parecer uma máscara de pente, bom. Tô olhando assim, parece uma máscara de pente, bom. Não é, é de airsoft e tal. Mas ela tem esse bocal que tu não precisa ficar botando máscara, não precisa ficar... Então isso aí tem um atrativo muito grande. Porém, o problema que eu mostrei agora há pouco da Egg persiste. Ok? Dá o mesmo problema. Tu não consegue chegar, é uma confusão aquilo ali. Só que ela te dá uma liberdade muito boa com a boca. Tu consegue conversar, não encosta em nada, entendeu? Ela fica projetada pra frente. Não encosta a parte da fechadura, não encosta em lugar nenhum. E isso aí te dá um conforto maior. Porém, pra mirar, atrapalha bastante. Então, se tu é um cara que joga com a tua arma assim, ó. Ok? Atirando e... Compensando, compensando o tiro. Então, tu tá olhando os tiros ali, tá compensando. Isso não vai fazer diferença em nenhuma partida. Dá pra usar de boa. Agora, se tu faz a visada, se tu mira, se tu vai jogar de DMR, de sniper, essas coisas todas. Ok? Ou se tu tem a tendência de ficar mirando. Tem um monte de jogador bom pra caralho. O cara que atira extintivo. O cara não encosta na mira. Tu olha a Egg do cara, não tem nem mira. O cara já removeu tudo de cima. Não tem nada. O cara atira extintivo. É o tipo de jogo. E no paintball, por exemplo, nós não tínhamos quase mira nas armas. Era muito difícil por causa dos loaders. Depois, lá no final ali, no final do paintball ali, quando eu parei de jogar, já tinha bastante arma com mira, o loader deslocado, mas a maioria era center feed. Tu não conseguia mirar direito. Tinha que botar a arma no meio dos olhos, assim. Jogava com ela assim, ó. Entendeu? Era legal. Tinha o seu valor. Mas no Airsoft, todas elas podem ser equipadas com mira. Então, não tem muito sentido fazer isso. Tu pode usar a mira da arma. Fechou? Então, se tu não usa a mira, tu joga tocando guitarra. Tu sempre joga de suporte assim, ó. Entendeu? Joga assim, ó. Entendeu? Cara, Deus o livre. Foda-se. Pode usar qualquer coisa na cara pra proteger. Mas use. Use. Ah, eu até não toquei nesse assunto, mas muita gente usa aquele protetor de luta. Que tu põe assim, que tu compra ali, tu esquenta, tu põe na boca, morde, ele fica moldado na tua boca e tu pode usar. Cara, o que eu vou te falar? É interessante, ok? Fica meio ruim pra tu falar, né? Se comunicar durante o jogo. E ele protege essa parte aqui do dente assim, ó. A de baixo. Entendeu? Ela vai assim, mas ela não cobre toda, todo o teu dente. Tu pode tomar um tiro assim em cima, na raiz e quebrar a raiz do teu dente, entendeu? Não no próprio dente. Tomar um tiro assim na gengiva, que pega de cima assim nessa parte, ó. Pode quebrar a raiz do teu dente. E talvez eu acho que até é pior que quebrar o dente, entendeu? Quebrar o dente, às vezes tu juntando o dente, tu consegue colar. Já vi isso acontecer, tá? A galera cola de novo ali pra você consertar. Isso tá caro, né? Por isso que o investimento da máscara é irrisório. Porque é muito mais caro tu consertar o teu dente, consertar a tua cara ali, do que comprar a máscara ali de 100 pila e se ver livre disso, ficar tranquilo. Né? Então é melhor quebrar essa parte aqui do dente do que a interna, que senão pode apodercer e cair o teu dente todo. Aí, aí a merda tá feita. Entendeu? O cara banguela, todo errado. Já não basta a gente ser uns feiosos, tá ligado? Ainda a banguela é foda. Tá? Então essa outra máscara aí, essa máscara não, esse protetor bocal de luta, até serve, cara, mas não é 100%, ok? Dá pra quebrar um galho. E agora, então, eu vou falar do último tipo, né? Que eu lembro, assim, que eu tive contato, que eu tive acesso, né? Que é essa máscara aqui, ó. Que é a máscara conforto. Essa máscara é a máscara que eu indico, pessoal. Ok? Essa eu acho que é o melhor custo-benefício que é o Staminer Soft. Ela não é uma máscara cara, ela tá na base de 100, CT10, dessa base aí no dia de hoje, tá, pessoal? No dia da gravação desse vídeo. Então, tudo pode mudar, né? Então, assim, você pode perceber que dentro dela, ó, ela tem uma espuminha, ela é fofinha, ó, ok? O metal é só na parte da boca, ó. Tá vendo? O metal é na parte da boca, né? Essa máscara a gente tem no site. Então, aqui tem regulagens, ó. Pra tu poder regular. Dois straps, como eu falei, isso aqui é importante. Nunca compre máscara com um strap só, cara. Nunca. Tá sempre com dois. Dois straps. Tem uma ligação aqui. Pra vestir ela é a mesma coisa, tá, ó. Primeira parte de trás, ó. E daí, na frente, ó. Eu não consigo ver direito, mas acho que eu vesti os straps, tá? Como vocês podem perceber, ó, eu tô falando, ela tá movendo, ó. Mas ela não cai, ó. Pá, 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 pá. Se tu voltar no início ali, até vou botar um minuto aqui que eu tava falando com outra máscara, vocês vão perceber. Aqui a voz passa clara. Apesar dela mexer, ela não dá desconforto. Porque o que tá tocando na minha bochecha aqui, ó, é o tecido, ó. O tecido tá tocando na minha bochecha, minha boca tá totalmente livre dentro, ó. E totalmente protegida. Percebe que ela quase liga com óculos, ó. Tomar um tiro aqui, velho, é muito azar, né? E se também se tomar um tiro aqui, é só um tiro. A gente tá acostumado a tomar um tiro, tudo certo. Mas o importante é que ela não vaza pro olho, ó. E ela conecta aqui com o nariz, ó. Eu peguei essa multicante, tem todas as cores, cara. Peguei essa aqui pra diferenciar bem bastante uma da outra, tá? Mas, ó, tu pode ver que ela até é visualmente mais bonita, ó. Né? E aqui, pra fixar ela bem, meu, tu pode usar um boné em cima, que daí tu vai botar em cima disso aqui, ó. Entendeu? Pra botar um boné assim, botar um bonehead. Tu pode botar um capacete. Pode usar tudo. Essa máscara aqui, ela é adaptável. Ela aceita qualquer tipo de cobertura. Ok? E agora que vem a coisa boa. Vou pegar aqui pro caso, que eu derrubo a mesa de novo. Vou pegar aqui minha egg, ó. Como ela é de tecido, ó, e é fofinho, eu consigo tranquilamente mirar com a minha egg, ó. Ó, eu consigo apoiar aqui, ó. Ela amassa e eu miro tranquilamente com essa máscara. Ok? Olha que legal. Entendeu? E impressionante, cara. É uma máscara que é cento e poucos pila. Isso aqui dura anos, cara. Eu não... Eu... A minha não tá aqui. Sei lá onde eu enfiei a minha máscara. Não respondo. Quando é que sai que enfiei a minha máscara? Entendeu? Então, assim... Eu coloquei o guerno lá, não acho aqui. Mas ela é igual essa aqui, só que coiote. Né? A cor da luva, que tem vídeo que eu tô usando, ó. E, cara, é a mesma máscara desse que eu comecei a jogar. Eu jogo o Airsoft. Esse, sei lá, fazia oito, nove anos. Né? Então, assim... Cara, dura muito. Se tu for um cara cuidadoso, que nem eu, cuidar do teu equipamento, tu tem pra muito tempo. Né? Deixa eu tirar aqui. Ok? Esse strap aqui, ó, é um elástico simples, cara. Qualquer costureira pode trocar. Então, se um dia acontecer de ele esgaçar e irá, se tu jogar bastante e ficar aqui, ó. É um tecido simples, né, cara? Isso aqui é um troço feita xí, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Não vão se enganar, né? Isso aqui tu pode trocar numa costureira, ó. Entendeu? Então, se, por exemplo, começar a ficar solto, começar a perder a elasticidade, leva numa costureira, cara, põe um preto aqui, nem que for, e tu tenta a máscara de novo. Né? Dura muito tempo. Extremamente confortável. Muito bem acabada. Essa aqui é uma multicama. Tem todas as cores. Né? Então, é a indicação de máscara que eu dou pra vocês. Fechou, pessoal? Espero. Eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas os vídeos do canal sempre são longos. Eu não sei o que fazer pra remediar isso, sei lá. Mas eu tô tentando fazer o melhor. Ficou bem claro os tipos de máscara. Se tu tem uma dúvida, meu, tá comprando no site, ou tá começando a jogar o Airsoft, põe em contato com a gente aí, cara. Chama nós aí, tá? Podemos te ajudar no que for possível, que for do nosso poder. Tá bom? Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.